O que você é de mim sem eu 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 Fica comigo Com o sol sou perdido Sentimento é uma mulher de paixão Com as suas planas E abraço a curtir E vos fico bem, mas passei sobre o que eu sou Vou embora, não me deixe ir O que você tinha sempre em você Não posso contar que você é forte Te juro, pois não sei o que é Te joelho, que falam aos teus pães Pra ajudar a motivação Eu de claro, não me deixe ir só E não vou passar a vida Vem comigo, ouça o que eu digo Só de medo, eu morro de paixão Deixa as suas planas E abraço a curtir E a escala, mas passei sobre o que eu sou Fica comigo, ouça o que eu digo Só de medo, eu morro de paixão Deixa as suas planas E abraço a curtir E deixa o medo, mas passei sobre o que eu sou Fica comigo, ouça o que eu digo Só de medo, eu morro de paixão Deixa as suas planas E abraço a curtir E deixa o medo, mas passei sobre o que eu sou Fica comigo, ouça o que eu sou Só de medo, eu morro de paixão Deixa as suas planas E abraço a curtir E deixa o medo, mas passei sobre o que eu sou E deixa o medo, mas passei sobre o que eu sou